Para o blog de primeira Folha do Pernambuco, Alisson López, torcedor de Santa Cruz, um dos primeiros a garantir ingresso. Alisson, qual é a emoção de garantir para essa final de domingo? Decisão domingo, né? A emoção é grande, acho que temos dado muito tempo para chegar esse dia aqui, para a volta do Santa Cruz. E domingo vamos para o futuro para conquistar o acesso a Série Cis. Chegou de que horas aqui, Alisson? Chegou de que horas, 6 horas da manhã. Não podemos ver aí, acho que ainda estamos em organização e vai sair. Alguma crítica, teve alguma desorganização maior? Tem que ir, muito campista aí, está procurando muito ingresso. As organizações são certas, a época de 10, 20 e ninguém veio sair. A polícia chegou agora, mudou alguma coisa ou não? Chegou agora, melhorou um pouco, mas continua sendo uma confusão da vizinha para comprar ingresso.